E após o sorteio da Copa do Brasil, Marcos Braz é perguntado sobre novos reforços no Flamengo e fala sobre Claudinho e Paquetá no Flamengo. Confira a reportagem Créditos ao ESPN Brasil. Por quê? Você senta, chama o jogador, tenta fazer um ajuste, tenta fazer uma renovação. Então, assim, eles não querem vender o Claudinho. E a gente quer, a gente está nesse momento aí. Tem que ter calma, tranquilidade e, mais uma vez, aproveitando aí a tua audiência. O Flamengo contratou o De La Cruz, o Flamengo contratou o Ortiz, jogador de seleção brasileira, já foi convocado. O Flamengo contratou o Vinha, disputou a Copa do Mundo, agora estava na Copa América. O Flamengo contratou o Carlinhos, que, lógico, é um jogador que vários times grandes queriam. Então, o Flamengo vem fazendo o seu trabalho e apareceu aí nas últimas cinco dias, eu não sei por quê, um bombardeio falando que o Flamengo não trabalha na janela. O Flamengo está trabalhando na janela desde janeiro. Quem é a prioridade? Paquetar ou Claudinho? Quem é a prioridade? Quem vem primeiro? O Pascoal me fez a pergunta, assim, quem é melhor? Paquetar ou Claudinho? Qual a prioridade? O Brasco não é bom nem nada. Quem der para fechar, chegou. E o negócio é o seguinte, o Flamengo se reforçou, tem um elenco competitivo, mas a torcida continua naquela, de, assim, o Arrascaeta, só tem ele, porque o De La Cruz acabou ocupando uma outra faixa de campo, né,zinho? Então, a ideia de que um substituiria o outro acabou não se concretizando. Então, tem esses dois nomes aí, mas a negociação com o Zenit, o Brasco já deixou claro que está muito difícil. Ah, eu acho que, assim, o Brasco foi muito, assim, direto, objetivo, tem o interesse, mas os caras não querem vender. Vai fazer o quê? Você tem o seu carro, eu quero comprar, mas você não quer me vender, o que eu vou fazer? Estamos esperando, estamos esperando, acho que foi perfeito, e também não pode fazer loucura, não. Como o Pascoal falou, os caras são financeiramente bem resolvidos, que não precisam, se não querem vender, não precisam ficar, a não ser que você pague uma multa absurda, que eu acho que o Flamengo também não necessita de fazer essa loucura. É ótimo jogador, é bom jogador, mas, assim, eu não sei se ele chega já e me dá a camisa e eu sou titular. A torcida se reclamou, eu não acompanhei isso, mas se reclamou, eu duvido que se o Claudinho chegar e fizer uma enquete, quem é o titular, Claudinho ou Arrascaeta? Se a torcida vai falar que é o Claudinho, duvido, vai dar Arrascaeta como titular. Então, peraí, o Flamengo tem um elenco maravilhoso e o Brás tem razão. O Flamengo é porque agora não anunciou ninguém, mas no início de ano aí, nessa janela que o Brás vem falando do ano todo, o Flamengo contratou jogadores de altíssimo nível, sim. Principalmente, assim, Léo Ortiz e Dela Cruz. O Dela Cruz chegou e a unanimidade. O Ortiz até de volante jogou. O Flamengo não precisa cometer nenhum tipo de loucura. Já tem um elenco espetacular e com esse elenco, pode ser campeão do que está disputando. É favorito para o que está disputando com esse elenco que tem, que é o melhor. O melhor elenco da América do Sul, disparado. Disparado o melhor elenco da América do Sul. Disparado? Disparado. Disparado o melhor elenco da América do Sul. Todo mundo à disposição. Aí eu discordo. Ninguém tem tantos jogadores como tem o Flamengo. Todos à disposição, todo mundo prontinho para jogar, ninguém tem com tanta qualidade como tem o Flamengo. Agora, gente, eu acho que a torcida do Flamengo reclama numa... Não dá para reclamar, gente. O Flamengo pode ser... O Flamengo depende daquilo que tem como proposta. E a Copa do Brasil como proposta, pode ganhar. E a Libertadores... A Copa do Brasil está em terceiro, né? Hã? A Copa do Brasil está em terceiro. Com o Libertadores brasileiro em jogo. Agora? Agora está? Agora está com esse duelo de Flamengo? Como títulos, sim. Como enfrentamento, não. Ué? Ué, não são coisas diferentes? Uma coisa é você passar das oitavas desse adversário. Uma coisa é a tampa e outra coisa é a panela. Mas uma coisa complementa a outra. Mas dá para cozinhar sem tampa. Mas vai passar uma certa dificuldade. Dependendo do que você for fazer. Entendeu? Então, é isso. O Flamengo tem a Copa do Brasil contra hoje. Como diz eu, eu também acho. O rival do Flamengo nacionalmente é o Palmeiras. Então não dá para... Luiz Mário Gomes, hashtag ESPNFCBR. Se o Claudinho chegar hoje é titular, sim. A Rascaeta não vinha jogando bem. Agora deixa eu te falar. O Braz, eu estou com ele também, com o Zinho nessa aí. Ele falou o seguinte. Eu gastei 160 milhões em janeiro. Trouxe o Vinha, o Ortiz e o De La Cruz. Podia ter deixado para comprar tudo agora. Agora, quem está comprando... Porque o Flamengo não tem ninguém que chegue para pôr. O Claudinho não vai chegar e tirar o Rascaeta. Não vai, gente. O Paquetá. Eu acho que também não. Vai ter que esperar um pouquinho. Eu acho maravilhoso. Eu não acho que o Paquetá se chega para jogar. Mas não está precisando. Você está botando uma cerejinha no bolo. Ok, tudo bem. O Zinho não segura. Quem está comprando agora? O Cruzeiro precisa de gente. O Corinthians precisa de gente. O Grêmio precisa de gente. O Flamengo não está com necessidade, com carência. Não, isso é um fato. Carência não tem. Não tem. Outros times que deixaram para fazer agora estão na correria aí. Estão precisando. Estão precisando. Estão comprando para ser titular. O Vasco vai pôr gente para ser titular. O Corinthians, o Grêmio, não sei quem. Ele não. É para botar um banco mais recheado. Porque o Claudinho não chega para tirar o Rascaeta. O Claudinho, tudo bem. O Paquetá chega e joga. E sai o Rascaeta. Ou sai o outro. Aí a gente já teve esse debate aqui, Ozinho. Senhora. A gente já teve esse debate aqui. Quem sai, a gente vai avaliar e analisar. Mas que o Paquetá chega e veste camisa, chega. Tá bom. Tá bom. Mas não está precisando. Então vai gastar muitos milhões. O Claudinho... 20 milhões de euros? O Luiz... Qual o nome do cara lá do nosso fã de esporte? Muito obrigado pela audiência. Luiz Mário Gomes mandou mensagem aqui. Luiz Mário Gomes, um beijo para você. Obrigado pela audiência. Se o Claudinho chegar hoje, o Tite não vai colocar o Rascaeta no banco. Ele pode ser titular. Tem bola para ser titular. Tem bola para barrar. Mas de início, o Rascaeta vai continuar como titular. É a postura do Tite e eu acho que merecidamente. Peraí, gente. O Rascaeta... Se você fizer uma enquete, ele é o grande ídolo da torcida. Agora, se o Claudinho chega e o Rascaeta não está rendendo, se machuca ali e o Claudinho entra no time, joga bem, ganha essa minutagem, pode virar titular. Com certeza. Agora, eu estou com a Dani. Se o Paquetá chegar hoje, ele já é titular hoje. Vai tirar o Rascaeta. Ou vai jogar junto com o Rascaeta. Não. Tira outro. Como tira outro? Ah, aí é fácil. Tira outro é mole. Tira outro é mole. Quem é que vai... O cara joga de tudo. O cara joga de volante, de segundo volante, de meia, de meia pela direita. Pela esquerda, pela direita. O Claudinho está chegando e joga, gente. O time está pegando, mas está brigando por quê? Ele vai chegar? O Claudinho só joga em um lugar. Ele vai vir? O Claudinho só joga no lugar do Rascaeta. Eu não vou brigar por isso. Ele não vai vir, a gente não vai ter certeza disso. Provavelmente não. Se ele vier, a gente discute. Vai entrar ou não vai no time? Não, mas o fato que eu acho... Diga... Ô, Dani, o Claudinho joga de segundo volante? Não. Não. Ela é meia. Meia e... Joga de ponta aberta pela direita? Joga. É, pode jogar, mas não vai render tanto assim. Improvisado, improvisado. Não vai entregar tanto. Agora, se botar ele na meia-esquerda, hein? Olha, o negócio é o seguinte, para a gente ir embora, que está na hora, o ponto de consenso aqui no clube é o Flamengo não precisa fazer nenhum tipo de loucura porque não tem a necessidade imediata de alguém. Mas o que seria bom, a torcida acha. A torcida acha, mas a torcida não paga todas as contas. Vamos embora, senão a gente vai explorar o negócio aqui. O Braz sabe o tamanho dos boletos. E ele quer pular já. Claudinho Paquetá, quem é o melhor para entrar nesse time do Flamengo, que tem só craque, só jogadoraço. O Flamengo vai ficar com um time excelente. E se cuide, Palmeiras. Até o próximo vídeo.